Boa tarde pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo como vai ser o meu domingo, vim aqui ó na minha cidade próximo à minha cidade na verdade, Santa Clara do Oeste, tem esse rio, esse espaço ó que as pessoas podem acampar, muito, muito gostoso, isso aqui é o rio Paraná, onde as pessoas pescam, os pescadores trazem os barcos ó, e é onde que a gente pesca, lá na Frentona tem a ponte, divisa com o Mato Grosso, olha que legal, aqui é cheio de árvore, onde fica os carros, e ali subindo ó, já tem um clube, olha que legal, olha que rio mais lindo, vou chegar mais ali pertinho, vou mostrar para vocês como que é lindo, aqui o pessoal acampa, vem aos domingos, feriado, sábado, está acampando, cada um olha a sua cabana, e olha que delícia, é muito gostoso. aqui estou eu, filmando essa maravilha, que é onde eu vou ficar hoje o dia todo, a tarde toda, olha que rio que isso, olha que lindo, eu só não vou conseguir testar. olha que lindo, eu só vou conseguir testar, 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 A CIDADE NO BRASIL